E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje eu vou fazer uma trollagem, mano. E quando eu vou fazer trollagem, não tem como a gente não ficar feliz, não ficar de boa, porque trollagem é uma coisa muito engraçada. E hoje, galera, eu vou explicar aqui pra vocês o que que eu vou fazer. Eu vou encontrar com a Bruna, a nossa grande amiga Bruna, que já grava com a gente faz um tempão. E, mano, eu vou buscar ela, ela parece que tá aqui no centro da cidade. Em seguida, eu convidei ela pra gente pegar e comer alguma coisa, sabe? Tipo, pra gente pegar e encher um pouco a pança, né, mano? Vocês sabem, né? Eu sou gordinho, gordo é foda, gordo quer ficar comendo, rapaziada. Tipo, não sossega o facho, né, mano? Nenhum momento. E assim, a trollagem que eu vou fazer com ela hoje, mano, vai ser intimar ela pra dar um beijo. Isso mesmo, rapaziada. Eu vou intimar ela pra dar um beijo. Só que, mano, vai ser uma trollagem. Caso ela aceite, né, eu fico triste, né, porque é uma trollagem. Mas vamos ver qual que é a reação dela. Afinal, eu não sei, né, o que ela pode me falar. Eu já trollei ela algumas vezes aí na vida, né, tipo, com coisas parecidas. Mas eu acho que desse jeito, se eu não me engano, nunca. Então, vamos sair daqui de casa agora. Vamos encontrar com ela. E vamos ver qual que vai ser a reação dela na hora que eu intimar ela pra dar um beijo na boca. Ah, será que ela vai achar ruim? Ou será que ela vai achar bom? Eis a questão, né, galera? Eis a questão. Eu sei que é assim, vamos sair daqui de casa então. Já deixa o like, pelo amor de Deus, deixa o like desse vídeo aí. E você que é novo, se inscreve aqui no canal também, hein. Então que vamos e vamos encontrar com ela, mano. Vamos encontrar com ela. E, mano, eu quero ver o que vai dar isso aí, mano. Tomara que, tipo, eu não fique chateado, né. Vai que ela dá um fora assim que, tipo, deixa triste, né, mano. Ela dá só um fora, beleza, mano. Mas tem foras assim que mexe com a dignidade do homem, né. Ó, o carro já tá do jeito. Ai, moleque. Tô pra colocar um escape novo aqui, rapaziada. O que vocês acham dessa ideia? Faça essa ideia, mano. É. Ó, vamos fazer o seguinte então. Vamos sair daqui. Assim que eu encontrar com ela, eu volto a gravar. Vou colocar a câmera aqui, esbaratinadinho. E vamos fazer esse teste, né. O que? Como ela reage comigo, pedindo um beijo pra ela. Falando, vamos se beijar? Ai, 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 mano. Só vocês mesmo pra me motivar a fazer uns testes assim, mano. Que eu confesso pra vocês, dá vergonha, mano. Não é fácil fazer um vídeo assim. É sério, mano. Me mata de vergonha. Aí vocês vão falar, Mike, você não deve ter vergonha nenhuma. Ah, vocês que pensam, mano. Eu tenho vergonha sim, rapaziada. Eu morro de vergonha. Então, mano, vamos lá. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Essa porta aqui. E bora, moleque. Bora, bora. Agora o motor está previamente aquecido. E vamos aqui iniciando mais um vídeo, mais uma trollagem hoje. Bora lá. Olha ela aí. E aí, tá bem? Beleza. Quanto tempo. Pois é, né. Meu pé tudo lancado agora. Machucou o pé? Machuquei. Ui, Juliana. Chinelo nesse frio. Não pode usar tênis? Ah, tá raspa, né, no machucadinho ali. Aí eu tô usando chinelo e passando pomada pra amenizar esse negócio aqui. Que doideira, hein, meu? O que você tava fazendo? Ah, não tava fazendo nada. Tava em casa, de boa. Usou vendo os negócios. E aí eu terminei de gravar todos os vídeos e falei, já que você topou comer uma coxinha comigo. Nossa, meu, pior que eu tô com uma fome. Terminei de gravar e falei, ah, não vou gravar mais nada hoje. Também? Que hora que eu não tô com fome? Você também, né? Que hora que eu não tô com fome? Pois é, tipo, toda hora. Gordo, né? Gordinha é foda, né? Ai, nossa senhora. Eu tô com medo toda hora. E eu fico nesses negócios de dieta, me dá um... Mas você tá fazendo dieta? Eu tô fazendo, mas tipo assim, que nem na parte da tarde eu não como nada. É só, tipo, café da manhã, almoço e janta. Mas, tipo, chega esse horário, ó, nem é janta ainda. Mas eu já tô morrendo de fome. Ah, meu Deus do céu. Você não tá fazendo dieta, né? Você começa. Eu parei, né? Não, deu um tempo, né? Não para, né? Dá um tempo, sabe? Dá um tempo, sabe? Ai, tipo, agora eu não tô fazendo bom. Tá de boa agora. Mas pelo menos eu não tomo refri e tal, tipo... Você parou? Conseguiu? Porque você tomava, hein? É, tomava delito por dia, né? Aí, aí tem nem como não engordar. Acho que eu engordo de qualquer jeito, porque eu não tomo mais refri, tô gordo do mesmo jeito. Não, mas eu refri ele... Então a culpa não é do refri, eu vou voltar a tomar. É, mas eu refri ele dá uma enxada, né? Dá uma enxada? Ele dá, nossa... Nossa, você vicia, né? Porque é... E por mais que é coca zero... Ah, você gosta de coca zero? Nossa, meu, coca zero pra mim. Uma coca zero bem gelada. Um gelinho. E limão. Nossa, com limão fica bom, hein? Ô, essa coxinha aí que você tá falando eu nunca comi. Então, você vai experimentar hoje pela primeira vez. Ela é boa. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Vamos ver. Nossa, a coxinha é boa já. Eu tenho que experimentar. Aí você me fala, sabe? Você tá namorando alguém? Ah, meu filho, o dia que é desencalhar. Ah, fala assim. Não, de namorar não, né? É sério? Não, namorar não. Mas hoje em dia... Você não desencalha? Hoje em dia... Essa história de encalhado aí, eu acho que é marketing. Não, tipo assim, meu... Ter, assim, descontato e tal, conversar é uma coisa. Mas agora namorar, hoje em dia a gente não tem... Já, então... E eu até dor de cabeça. São vários contatinhos, então? Não. Até que eu tô mais parada, assim. Tô mais de boa. Tô mais de boa? E você, tá nos contatos? Ah, tô nada. Eu sou... Tá suave. Manjado, né? Hoje em dia eu não posso nem conversar com alguma menina que... Ela já fala, não, você não vai fazer teste desinteresseira comigo, não. Fala louco, né? Tô andando de amiguinho, espero que você não sou. Alguém em paz, assim. Mas então... Ah, então você tá... É aqui que você faz as pedidas? É aqui mesmo. Vou pedir ali na frente aí. Que, tipo... Antes de eu pedir aqui, né? Comer... Sujar tudo os dentes, sabe? Que é, tipo... Os dentes tudo sujos. Aí... Pensei assim... Não sei como que eu falo, sabe? A pita do caramba. Eu pensei, tipo assim... Eu tô vendo se vai vir em algum carro, né? Pensei, tipo assim, se nós, tipo... Desse um beijo aqui pra selar, assim. Sabe? Pra selar o quê? Pra selar, se desencalha duplamente, velho. Eu e você. Ah, Mike, para de graça. O quê? Ele só cara, dando risada. Dá pra ver que isso daí é... Ah, não tem como não sorrir perto de você, né? Não, não, não sorri. Ô, Mike, para. Ai, Mike, você é manjado mesmo. Agora eu concordo com o que você falou. Você é manjado. Por quê? Porque eu já tô acostumada com esses negócios. Você vem pra cima de mim, já... É, de pedir namoro e era trollagem. Tá uns três anos esse... Não, assim... É, faz tempo. Mas eu não esqueço, não, filho. Fica tudo aqui, ó. Tá? Fica tudo armazenado. Não, desce isso lá. Só um beijo, assim, sabe? Pode ser o selinho. Você tá me zoando. Não, sério? Eu tô aqui sendo desadonizada. Eu acho que, assim, de um tempo pra cá, sua boca tá mais carnuda, assim, sabe? Realmente, tipo, não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei explicar, assim, definir, sabe? Mike, ela... Mas eu acho que... Você viu, é a gente ficar um tempo, assim, separado, assim, né? Que um tempo longe um do outro... É, um longe do outro que você fica... Não sei o que acontece toda vez que você volta, assim, você já... Nossa, então, né? Tá vendo o jeito que é, meu? O jeito que é complicado. Não, essa é mãe já. Já vou ficando desnervo, assim, a flor da pele, assim, ó. Tô fazendo isso por... Eu tô ficando já com vergonha. Você tá me zoando. Eu já tô acostumada. Você já me trola muito. Ah, vamos... É trollar aqui, né? Fazer assim, ó. Peça a coxinha. Depois... Daí, quando você vai ficando pronta, nós vai dando um beijo. Mike, você tá me zoando. Hã? Não tô zoando. Você vai fazer o pedido agora? Eu vou, mas eu acho que... Não sei, o beijo não rola antes. Você tá me zoando, fala a verdade. Não tô. Não, onde que tá a câmera do celular? Ó, já tem até carro lá atrás. Tá falando sério? Você vê, eu tô falando muito sério. Misericó, gente. Você quer comer alguma outra coisa, além da... Não, pode ser coxinha. Eu tô até engasgado, senhor. Esses papos. Ele pega o celular pra eu conseguir clicar o negócio. É que é mais fácil? Gente do céu. O que tem de sobremesa aqui? Quer um sorvete? Hum, sorvete seria bom. Casquinha black. Qual sorvete que é bom daqui? Não sei. Pega o que é um e pra nós dois. Ai, cliquei errado. Ai, que... Esse negócio não vai doce. Eu não tô nem com o celular. Pega, eu não tô comendo muito. Você quer... Ah, pega esse de chocolate aí. Misto ou chocolate só? É, misto não é melhor, né? Misto. Oh. Aqui. Aqui. Tá difícil, hein, Vi? Deixa eu ver se tá certo. Vai, tá certo? Aí. Aí. Aí, não desejo de formar CPF. Carta de crédito. O cara distraiu do carro, tá falando assim, nossa. Transação ok. Inovação. Eu vou ter que comprar, então, uma capinha dessa daí também pra mim clicar. Gostei agora. Transação ok. Agora só falta, sabe o que, ficar ok mesmo? Um beijo. Ele não esqueceu essa ideia. Não, sério, um beijo. Ô, Mike, você tá me zoando. Eu não tô, meu. Não tô. Por que que você tá geladinho assim? Sua mão tá mais gelada, a minha tá quente, ó. É parte da minha, eu tô toda gelada. Você tá mais quente mesmo. Não rola o nosso beijo? Não rola o nosso beijo? Se eu comer coxinha, vai ficar cheio de frango no dente. Pode ser no sundae também, não tem problema. Escolhe. Você tá achando estranho. O que eu pedi, eu tava falando assim, que é um sorvetinho. Não. Pra te deixar feliz, né? Te agradar. Ahn. A coxinha é essa? Isso é o mais na vida, eu tô na morte. Ó, louco. Não, onde você escondeu a câmera? Não rola beijo, não. Pode falar. Machado, hein? Você pode parar de migué. Fala onde que tá. Onde você escondeu isso? Não escondeu isso, não. Mike, você escondeu em algum lugar. Você escondeu em algum lugar. Pode falar. Não tem câmera. Ah, tudo bem? Opa, beleza? Tem câmera sim, fala. Onde, meu Deus? Só supor que, no celular? Não, no celular não é, porque eu já vi que você não tá gravando com o celular. O celular tem? Não, no celular tem, mas não tá aí. O celular dá até pra... É ali que tá a câmera? Por onde? Ali, assim, ó. Eu acho que é ali, perto daquele relógio. Ah, caramba. É ali, tá? É ali, tá? No relógio, ó. Nossa, como você viu aquele bagulho ali. Se cada dia você tá com uma inovação de câmera, hein? Porque é uma gambiarra que você fez. Ela é ali, tá? Poxa, não, eu queria ver o que você ia falar, né? Só guardar a coxinha. Opa, só guardar a coxinha e beijo, né, amigo? Graças a Deus que eu não falei nada. Tô até engasgada. Depois dessa, vou até esperar a coxinha aqui. Nossa, mas como se eu fosse me enfiar ali? Não me pergunte. Tô o rei das gambiarra. Rei das gambiarra aqui. Você já saiu já com a ideia de me buscar, já com o bagulho na cabeça, né? É, eu pensei, né? Mas, ó, o sorvetinho aí, ó, não é trolagem, sabe? Então, tipo, já pede lá pro pessoal, olha, deixar o like, né? É, não sei onde muito bem que tá a câmera, assim, né? Então, vou falar, assim, mais ou menos, né? Ali é do lado do reloginho do carro. Graças a Deus, gente, que eu não falei nada, não me comprometi. Eu não me comprometi. Deixa o like, que pelo menos ele me deu um sorvete. Não, vamos fazer um... Um bumerangue. E a galera não esquece de seguir a gente lá no Instagram, hein? Obrigado, hein? Ai, meu Deus, eu vou ficar pra frente aqui, senão o carro dá pra frente. Eu fico com o gerou, né? O carro de trás aqui vai batendo e nós aqui, brabo. Mas agora, ó, o negócio é o seguinte. Como não tem um beijinho, eu quero a sua opinião agora. Hum, do quê? Da coxinha, vamos ver. E, ó, não tão nem me patrocinando, podia. Deveria, hein? Olha, pelo menos ela é o apê, nessa trollagem. Por que esse cara tá desse lado? Será que ele tá conseguindo passar a carro? Acho que ele consegue, né? Será que ele tá puto com nós? Tá, deixa ele também, cada um que as suas revoltas, sabe? Deixa eu ver. Gente, eu gostei dessa trollagem aqui, porque pelo menos tá com comida. Você sabe, ele tá com uma cara boa, hein? Nossa, que delicadeza. Eu já tinha puxado tudo, rasgado, inteira. Perfeito. Uma loucura, hein? Ai, que legal. Olha esse cara. Eu quero ver. Então, é. Vamos ver. Nossa. Hummm. Nossa, mas bom. Aprovou? Nossa, tá crocante. Eu quero uma também, igual muito. Hummm. Olha aí. Ainda bem que você falou que os dentes iam ficar todos lascados. Então, eu já tá. É, vamos pegar, então. Nossa. Boa, hein, mano? Hummm. Bom, né? Bom. Hummm. Hummm. Você falou que os dentes iam ficar todos lascados. Nossa, meu. Pegou a sobremesa, viu? Rapaziada. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte, né? Graças a Deus que eu não falei nada. A coxinha, né? Tá aqui. Vamos comer coxinha. E, mano, era um teste, né? Eu vou ser sincero pra você. Se você aceitasse meu beijo... O que você ia fazer? É verdade. Eu ia falar que era um teste, é. Então você não ia aceitar. É. Não sei. Eu acho que... Mas ia ter que falar que era um teste, né? Tem. Bom. Vou deixar essa resposta aí, ó. Graças a Deus que eu não falei nada. Pra galera que tá assistindo aqui esse vídeo. Beleza, rapaziada? Bom. Vou fazer o seguinte. Vou comer aqui. Essa coxinha é deliciosa, mano. Muito boa. Oi, gente. Pera. Deixa eu falar um negócio. Coloca aí nos comentários. Fala pra o Mike parar com esses bagulhos de teste pra cima de mim. Entendeu? Porque nunca é verdade. É tudo trollagem, tudo teste. E, vixi, eu já tô cansada. E, ah, Mike, desses bagulhos. Não desiste de mim, não. Não, viu? Já, ó. Tá passando tempo. Vai, ó. Tem que andar, entendeu? O negócio. Andar como? Tem que fluir. Hum, interessante. Mike, que jeito assim. Toma o coco. Eu já até roncando igual o porquinho. Nerd aí mesmo. Tá, né? Foi comendo. O filho do calaco. Isso mesmo. Foi comendo. Fala nada. É isso, deixa o like, se inscreve no canal. Fala pro Mike parar com esses negócios, entendeu? De ficar trollagem pra cima de mim. Não, manda eu fazer mais. Não, esse negócio, ideias? Não, de jeito nenhum. Já tem ideias reais, entendeu? Verdadeiras pra ele fazer. Eu tô cansada desse negócio aí. E é isso. Você pode deixar o like aí, porque eu gostei. Porque pelo menos ele me deu coxinha e sorvete. Bom, rapaziada. Vou fazer no seguinte, então. Antes que eu coma outra coxinha aqui, fica a boca cheia. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.